Grande momento! Seja bem-vindo à Linhagem Geek, seu canal de entretenimento, cultura pop e opinião. E no episódio de hoje... Vamos lá pra Saga de Gêmeos, a nossa série das 12 casas de Cavaleiros do Zodíaco. Outra dimensão! Continuando aqui na nossa Saga das 12 Casas, Cavaleiros do Zodíaco, a Saga das Sagas, o primeiro anime fenômeno aqui do Brasil. Vamos falar das nossas lembranças, né? Antes da Loja da Linhagem, vamos falar das lembranças aqui dos anos 90, né? Pra gente se inserir na época. O Gabriel tá bem castigado esse gênero, mas ele tá bonito, ó lá. Tá bonito, esse Cavaleiro de Gêmeos era um grande mistério, né? Grande mistério. Grande mistério e essa capa aqui da herói, ó, já tinha ele na capa do Cavaleiro de Gêmeos, ó. Já tinha ele na capa aqui, bem legal. Uma armadura maravilhosa. Deixa eu ver se eles falam aqui. Essa aqui é a página, ó, que eles falam do Cavaleiro de Gêmeos. Uma arte bem legal. E aqui já tem, já tem. Era uma dúvida que eu tinha. Sabemos que o Cavaleiro de Gêmeos é o próprio Mestre do Santuário. É que fica claro. Nossa, claro na Saga de Gêmeos, né? Aí o golpe, você vê que o golpe aqui só tem outra dimensão. Sim. Porque o Explosão Galáctica, né? Só no filme. Ah, pra depois, né? Só aparece no filme de Abel. Aí, o Cavaleiro de Andrômeda descobre que não havia um Cavaleiro de Gêmeos, mas sim apenas uma armadura controlada telepaticamente por alguém. Shun não sabe quem controlava a armadura e era o Grande Mestre. Mas nós sabemos. Eles escrevem aqui. Muito legal. Essa aqui vai até o Câncer, ó. Ele tá até como destaque aqui. E a gente tem aí o boneco da Bandai. Clássico maravilhoso. E o que também é maravilhoso é a loja da linhagem. Representando aqui, né? Todo o contexto do vídeo. Eu estou com a camisa do Saga. Saga maravilhoso. E o Gabriel Kuchum. Porque nessa Saga de Gêmeos é o confronto. E na loja da linhagem.com você tem lá Cavaleiro do Zodíaco. Tem as camisas uniformes dos super-heróis. Tem Marvel. Tem DC. Também tem Dragon Ball. Naruto e Hakusho. Demon Slayer. Todos os animes clássicos tem lá. Além disso, nós também pedimos que você carinhosamente dê aquele like. Aquela explosão galáctica no like. Se inscreve no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Curte, comenta, compartilha. Siga-nos nas redes sociais. Entre também no grupo do Telegram. Que a resenha tá bombando. E vamos pra essa nossa série. A terceira casa. A Casa de Gêmeos. Vamos lá. A Casa de Gêmeos são dois episódios e meio, né? Porque pega aquele rabicho do final da Casa de Touro. E aí começa a Casa de Gêmeos. Deixa eu colocar só uma coisa. A Casa de Gêmeos são três episódios, teoricamente. Por quê? O primeiro episódio é O Labirinto de Luz e Sombra. O segundo episódio é Enviados para Outra Dimensão. E o terceiro episódio é A Corrente da Nebulosa Ataca Outra Vez. Muito legal, porque os episódios começam a ganhar mais drama, mais dificuldade. A sensação de perigo, ela aumenta. Porque na luta do Seiya contra o Touro, você vê que no primeiro episódio, quando o Aldebaran só tá castigando o Seiya, você vê ali um tom de perigo, de ameaça. Mas no segundo episódio, quando o Seiya fala que vai cortar o chifre, o Aldebaran fala, ó, se você cortar o chifre, então deixa você passar, já quebra aquela ameaça. Agora, esse daqui já começa a ficar punk e o Mu e o Aldebaran ainda ratificam isso. É, eles entram na casa, eles chegam na Casa de Gêmeos, entram juntos, aí começa a ficar, eles têm uma sensação estranha. É. Um cosmo estranho de luz, uma sensação, um cosmo de luz e sombra, como é o nome do episódio. Eles, sim, têm uma sensação estranha, eles estão correndo os quatro juntos, que eles tinham passado pela Casa de Touro. E aí, quando eles saem da Casa de Gêmeos, eles estão no começo. É. Novamente. Então, ali a gente já tinha uma ideia de que alguém responsável ou uma entidade ali na Casa de Gêmeos poderia ter o controle de ou de telecinese ou da questão de telepatia e de ilusão. Era um genjutsu ali. Era o genjutsu. Era o genjutsu antes do genjutsu sequer ser pensado em ter sido inventado, né? Então, assim, aí eles saem da Casa de Gêmeos, conversam, né? Tipo, pô, tá uma sensação estranha. É, a gente fica dando voltas e voltas. Fica dando volta, volta e volta e não chega a lugar nenhum. E sempre sai no mesmo lugar. E o legal é o visual na hora que eles estão passando pela casa. E a trilha também sublinha bem a questão de estranhamento, né? Aí fica preto, branco, preto, branco. Fica meio que um FPS, o FPS meio que baixa, fica meio que um som de corda, meio... Fica meio um som estranho, né? Sim. E aí, até que eles voltam novamente e se deparam com duas casas. É, quando eles se deparam em duas casas, nisso o Aldebaran tá trocando ideia com o Mu. Ah, sim. E eles falam, pô, não tem ninguém lá naquela casa. E aí o Aldebaran começa a se concentrar. Aí vem o Close nele, aquela sonoplastia, pum! Sim, é ele. O Cavaleiro de Gêmeos está lá. É. Na hora que ele fala isso, a casa já tá dividida em duas. E eles decidem entrar em duplas. Aí vem Shiryu e Seiya, entram numa casa. E Shun e Yoga entram na outra casa. As duas duplas começam a correr, só que logo na entrada, eles já se deparam com a figura do Cavaleiro de Gêmeos. E a gente precisa destacar, porque a entrada do Cavaleiro... A entrada é maravilhosa, é. Porque, assim, os Cavaleiros de Ouro também tem uma trilha sonora específica, que é aquele... Tan-tan-tan-tan... Tan-tan-tan... É. Yoga é um cavaleiro. E a entrada do Cavaleiro de Gêmeos é sensacional, porque aparece lá o flash de Cosmo, ele vem andando em câmera lenta e a câmera pegando traços da armadura, pedaços da armadura pra mostrar o potencial da armadura de gêmeos, que até então a gente também não conhecia a armadura de gêmeos. E as duas duplas se deparam com o Cavaleiro de Gêmeos. E o Mu fala, o Cavaleiro de Gêmeos é o mais assustador das Doze Casas. Realmente. É. Não era uma questão daquelas frases soltas, né? Dos animes pra criar uma expectativa. Realmente o Mu tem razão. Por conta da personalidade e todo o problema que o Saga tem, né? E aí aparece o Cavaleiro de Ouro e fica muito claro que o Mestre Ares tá comandando ali, porque num determinado momento chega aquele soldado, o soldado chega e fala assim, não, quero falar com o Grande Mestre, porque os Cavaleiros de Bronze passaram pela Casa de Touro. Aí fala, não, o Grande Mestre tá meditando. Quando o Grande Mestre tá meditando, ninguém pode... Aí é maravilhoso, né? Se você interferir, você é condenado à morte. Aí o cara, não, então beleza. E aí a gente vê que o Mestre Ares, né? O Mestre do Santuário, ele tá na telepatia. E quando ele tá na telepatia, aí fica muito... A gente já faz aquela associação e fica muito claro que ele que tá comandando ali a Casa de Gêmeos. Perfeito. Na hora quando os Cavaleiros, eles estão olhando, o Yoga tava sedento por uma batalha. Você vê na cara do Yoga que ele queria ir pro pau. Só que o Shun fala, ó, estranho, porque as correntes dele estão sentindo a presença do Cavaleiro. Tem alguma coisa que não tá certo. E na outra casa, a mesma coisa, só que como o Shiryu estava cego, ele falou, meu, tem alguma coisa errada. Não tá aqui. Porque ele não tá aqui, eu não tô sentindo nada. Mas esse diálogo do Shiryu e do Cê é muito engraçado. Porque o Cê fala, você não consegue ver, mas ele tá na minha frente. Isso. Ele ainda descreve o Cavaleiro. É, é. Você vê que ele descreve o capacete, ele tem uma... É bem bizarro. E aí ele fala... O Shiryu, mas que estranho. Ele, Shiryu, ele tá na nossa frente, ele tá aqui. Então é muito legal porque acontece a mesma coisa. Porque o Shiryu, como ele não tava enxergando, ele... Pô, pô, não tô sentindo a presença desse cara. E o Shun tem as correntes. As correntes que são muito sensitivas, né? Márcia sensitiva, Lene sensitiva. E aí ela tá falando, pô, mas a minha corrente tá muito confusa. Parece que o inimigo não tá aqui. E o Yoga fala, não, mas ele também tá na nossa frente aqui. E o interessante disso, Gabriel, que você tava falando da descrição do Cavaleiro de Gêmeos, fica mais bizarro porque ele não tem pele, né? Ele tá meio azulado, sombrio. Então ele dá um medo, né? Quando ele começa a andar... Já tem um tom, já é outra casa. Já tem um tom diferente. A fala, né? A risada já do Gilberto Baroli, completamente ameaçadora, fantástica. É, e um detalhe aqui. A primeira dublagem não era o Gilberto Baroli. Depois que ele ficou, né? Isso. E aí o que que acontece? E o Yoga já parte pra cima no pó de diamante. Já vai. Ele já dá o pó de diamante e acontece aquela cena clássica de Cavaleiro do Zodíaco. O golpe e voltar. O golpe e voltar. Isso é maravilhoso. Volta, eles tomam o golpe, ambos, né? Yoga e Shun. E caem. Quando o Seiya vai fazer a mesma coisa, o Shiryu pega na mão do Seiya e fala, não, não ataca. Provavelmente se você atacar, você vai tomar o golpe de volta. O Shiryu, ó. Shiryu fantástico. Tava seco, mas tava de olho. Fantástico. Aí é legal essa dinâmica, né? Das duas casas com o mesmo Cavaleiro de Gêmeos, o que mostra também que a ilusão realmente... Ali você tem certeza que a casa de Gêmeos é feita com ilusão. Voltando pra outra dupla, o Yoga e o Shun, eles caem, né? Eles tomam o pó de diamante, aí volta. E novamente o Shun fala, meu, tem alguma coisa estranha, parece que o cara não tá aqui. E o Yoga vai lá com o Trovão Aurora. Vai no Trovão Aurora. Vai no Trovão Aurora, voa, insiste, vai pra cima. E o Shun fala, não, vai acontecer a mesma coisa. Aí acontece. Só que dessa vez o Yoga tá desmaiado. É, tomou o Trovão Aurora em cheio. E aí ele tá desmaiado. É legal que assim, se a gente se colocar, né, não dá pra saber o que o outro tá acontecendo. Porque na cabeça deles, os outros estavam seguindo. Porque se você tá com o Cavaleiro ali, ele não consegue se duplicar. Sim, então eles tão seguindo pra casa, que seria a casa de câncer. E aí o Shiryu já tá segurando a mão do Seiya, e fala assim, não, não, ataca ele, que não tem ninguém aqui. E é uma cena fantástica. Fantástica, porque o Shiryu pega e puxa o pezinho do Seiya. Vai falar, vamos indo pra frente. A casa, a... A saída tá na nossa frente. A saída tá na minha frente. Aí ele, não, só tem a parede e o Cavaleiro aqui. Não tem isso. E aí ele pega e vai com o Seiya. Não, não, a gente vai ser atacado. E o Shiryu levando. Cena linda. E eles conseguem atravessar o Cavaleiro. E atravessam a casa e saem do outro lado. Coisa incrível. Ponto para o Shiryu. E aí o Mestre Ares vendo que o Shiryu, como ele tava cego e o Shiryu também, tem muita... Shiryu é fantástico, né? Ele tem um... Shiryu é fascinante. Shiryu é maravilhoso. Aí ele fala, bom, então é o seguinte, já que esses dois passaram, eu vou me concentrar nos outros dois. Isso, e aí ele começa... E aí ele assume... Isso. E aí ele assume mesmo o controle do Cavaleiro de Gêmeos. Começa a batalha do Mestre Ares lá, depois da Casa de Peixes, contra o Shun, porque o Yoga tá desacordado. Eu acho muito... Vendo hoje, você vê que a essência do personagem do Shun, ele mantém a mesma, né? Porque ele é muito preocupado com o Yoga, ele faz a corrente circular, ele fala assim, não, se o cara avançar... E é uma das cenas mais, assim, eu lembro de estar assistindo, porque ele fala, olha, se você... Ninguém pode invadir, mesmo um Cavaleiro de Ouro. É. E aí ele começa avançando. E é uma cena pesada, porque a trilha fica... Ai... E ele vai avançando, e o Shun tá ali, não pode fazer nada, porque ele tá com o Yoga ali do lado. E aí o Cavaleiro de Ouro chega e já dá outra dimensão. Já dá na cara. Na cara. Chega próximo, já é outra dimensão. E aí o que que acontece, galera? Logicamente vocês sabem, mas é incrível falar que o Yoga vai pra outra dimensão. O Shun, ele tá lá com as correntes, uma das correntes ele consegue segurar nas pilares, ele consegue segurar com as correntes na pilastra, mas não consegue pegar o Yoga, porque o Yoga tá desacordado. E aí o Yoga cai no vácuo do espaço-tempo, no multiverso, vai parar lá no filme do Homem-Aranha 3. Sim. E o Shun, como as correntes conseguem segurar nas pilastras, ele não vai pra outra dimensão e cai. Momento incrível, porque a gente assistindo, a gente se teletransportando pra época, eu lembro perfeitamente que eu e o André olhamos e falamos assim, pra onde o Yoga foi? É, então, porque não tinha nada, não tinha youtuber falando na época, olha, o Yoga não tinha isso. Imagina a Thumb, pra onde o Yoga foi? É, pra onde o Yoga foi, né, com VHS. Falei, porra, cara, pra onde o Yoga foi? E é uma cena forte, o Yoga cai, e aí o Shun, ele consegue prender, parece que acaba o efeito do golpe, e aí o Shun cai lá, da casa de gêmeos. E aí é legal que o mestre vai falar assim, não, então essa aí é a corrente de Andrômeda, é famosa e tal. E aí o Yoga cai, e o Shun volta, aí começa a batalha do 1x1. Isso. E aí tome outra dimensão, e aí é o seguinte, aí eu concordo com as pessoas que falam, que realmente tem a repetição das coisas. É, bem repetitivo. Lá no Aldebaran tem uma repetição, mas é menos, aqui tem mais, repetição do golpe, e o Shun se pendurando, tem essa repetição. É, que cada hora acontece uma coisa, primeiro o Shun consegue se segurar nas pilastras. Isso. Depois, o que que ele faz? Ele dá outra dimensão, e aí o Shun tá nas pilastras, só que aí ele quebra a corrente, os gêmeos quebram a corrente. Só que quando o Shun, ele tava prestes a quebrar outra corrente, o que que acontece? Ic de Fênix. Isso, ele interfere na telepatia do... Interfere. Do Mestre Ares. É, o Mestre Ares vai até buscar quem é que foi, não acha, ele fala, talvez foi a Atena. E isso aconteceria depois, vai acontecer de novo, de um outro jeito, mas na casa de virgem. Exato. Na casa de virgem. E é legal que assim, beleza, corta a concentração do Mestre Ares, e aí a saída, tá na frente do Shun. Na frente do Shun. E até a gente falava, não é, porra, vai logo. Mas aí que eu falo de novo da essência do personagem, ele tá preocupado com o Yoga. É. Ele tá preocupado com o Yoga, aí fala, meu, onde é que tá o Yoga? E aí dá tempo do Mestre Ares se recompor, voltar, e falar que a casa de gêmeos agora, a saída, não existe mais. E aí quando ele aparece de novo, novamente ele aplica. Novamente. É, o Outra Dimensão, aquela coisa de que um golpe não funciona duas vezes com o Cavaleiro Zodíaco, não funciona. É verdade. E aí quando o Shun tá prestes a novamente, dessa vez, definitivamente, ser enviado pra Outra Dimensão, ele lembra, né, da Saori. A Saori fala com ele. É, tem aquele elemento clássico de Cavaleiro Zodíaco. E da promessa, que eles fizeram a promessa na entrada da cara de gêmeos. Fizeram a promessa. Aí o Shun também lembra dos conselhos do Aldebaran. E aí ele consegue despertar o sétimo sentido. Sim. Numa cena incrível. Muito boa a cena. Muito boa, porque plasticamente fica muito bonito. Inclusive tem até uma herói com essa pose do Shun aqui, ó. É muito bonito mesmo. É assim, plasticamente é um momento muito legal. E tem um detalhe, uma curiosidade. Na dublagem brasileira, quando o Shun desperta esse sétimo sentido, não toca trilha sonora nenhuma. E na versão japonesa toca uma música. Na versão japonesa toca uma música, uma original soundtrack bonita. Bonito, é legal. Bonita, muito legal. E casa pro momento. E é legal, porque o Shun, a corrente circular começa a envolver o corpo dele. É. E aí ele ataca com a corrente. Onde é aguda, né. Porque ela faz um zigue-zague assim, um movimento triangular, e entra na cara do gêmeos. É muito legal essa cena. É porque a corrente, ela busca onde tá realmente o inimigo. E até o Ares, ele fala, né, que a corrente de Andrômeda, ela é capaz de buscar o inimigo há anos luz, né. E vai pegar ele lá no salão. Isso foi uma baita de uma cena. Foi muito legal. E aí corta o capacete, e aí realmente, ele vai tentar novamente, pega o capacete, né, do mestre Ares, quebra, acaba com a ilusão novamente, e aí ele fala, não, esse Andrômeda vai ver. Aí começa um diálogo muito bom. É, muito legal. Espere, você perdeu, admita a derrota. Aí você de novo, aí começa, que na época era um mistério, né. Nós tínhamos algumas pistas, porque esse diálogo já tinha acontecido. Sim. Já tinha acontecido durante a saga do Santuário. Mas aqui novamente, aí ele fala, você admita a sua derrota, e deixa o Cavaleiro de Andrômeda seguir, porque você foi derrotado nessa batalha. E aí o mestre Ares, a gente sabe o saga, ele fala, não, tudo bem, deixa ele. Deixa passar. Deixa ele que não vai passar de qualquer forma, que os outros Cavaleiros de Ouro são terríveis. E aí o Shun, ele passa, todo mundo na dúvida, nessa luta, o Seiya e o Shiryu, eles sentem o cosmo do Shun, né, quando ele tava tomando um apavor. E aí o Shun vai se preocupando muito com o, com o Yoga, e aí... Não, como termina o episódio é genial. Aí acaba maravilhoso, o Gabriel pode contar como é que acaba. porque depois que o Shun, ele vai preocupado com o Yoga, mas ele parte em direção à casa de câncer, aparece o Yoga caído dentro de uma casa. Eu acho que esse daí, essa cena, esse final, foi um dos finais mais incríveis de Cavaleiros do Tempo. Sim, muito inesperado. Porque você não imagina, o Yoga tá caído numa casa, ele levanta, quando ele levanta, ele tá de frente pra um cavaleiro de ouro, e aí vem aquela trilha. É a trilha de episódio, pra quando acaba o episódio. e ele tá olhando pro Cavaleiro de Ouro, e o Cavaleiro de Ouro, vocês sabem muito bem. É camos de aquário, mas eles estão na casa de Libra. É muito louco isso. Então assim, a gente vai fazer o vídeo, porque a gente tem que ver, porque pula a casa. Então é esse, então, o Shun passa pela casa de Gêmeos, e o Yoga foi enviado pra uma outra dimensão, e cai na casa de Lida. Esse é o nosso vídeo, pessoal, não esquece de curtir, comenta o que vocês acharam, quando viram pela primeira vez, a armadura do Cavaleiro de Gêmeos, essa briga, o que vocês pensaram, pra onde vocês pensaram que o Yoga ia, porque é muito interessante isso. É bem legal. Não esquece de se inscrever, tem um grupo do Telegram, né Gabriel? Vai no grupo do Telegram, que a resenha tá comendo solta, coloca aí nos comentários o que vocês acharam do episódio, e vamos pro próximo, pra casa de Câncer. Transcrição e Legendas Pedro Negri